Olá, boa tarde a todos Muito obrigado pelo convite Por convidar a Secretaria de Saúde Para participar desse evento Um abraço especial Da nossa colega Kátia Que é aqui da Secretaria Para apresentar também Para fazer uma palestra Kátia, não é isso? Kátia Kátia, perdão, Kátia Colega aqui da Secretaria também E eu agradeço o convite Principalmente porque Falar em unidade de conservação Falar em aproveitar esses parques É falar de saúde Muito se fala que saúde É a ausência de doença E não é só isso Saúde não é só isso Para nós que somos profissionais da saúde Esse conceito Ele é difundido, mas nem todo mundo conhece Porque o que é saúde? Saúde é o pleno bem-estar Físico, mental, social E não apenas a ausência de doença E não sou eu que estou falando isso Quem fala isso é a Organização Mundial de Saúde E além disso Nós temos dentro do conceito ampliado de saúde Os objetivos da ONU Saúde e bem-estar É o terceiro objetivo de desenvolvimento sustentável Da Agenda 2030 da ONU E participar de um evento Que fala da importância Das unidades de conservação E da utilização delas Para o bem-estar da saúde É muito importante E além disso Nós temos também a política nacional De práticas integrativas E o que são essas práticas? É usar Os mecanismos De potencialização da saúde Que vão além dos hospitais Das unidades de saúde E que aproveitam Outros Outros mecanismos Para cuidar do bem-estar das pessoas Que são as práticas integrativas E não só o uso de remédio A consulta Enfim, que a Cássia Que vai explicar muito melhor Na sua palestra Mas tenho certeza Que fomentar Promover O uso das unidades de conservação Para o bem-estar das pessoas E não só O cuidado Mas a prevenção A prevenção De doenças E a promoção Da saúde das pessoas Do bem-estar das pessoas Então Do que eu posso dizer aqui Pela Secretaria de Saúde É que nós estamos Felizes em participar desse evento E à disposição De todos aqui Para ajudar E para Fomentar o uso Das unidades de conservação Para o bem-estar Da população Do Distrito Federal Agradeço a atenção de todos Muito obrigado E também Se for tido a oportunidade Se puder esclarecer alguma coisa Estou à disposição Agradeço a atenção de todos Agradeço a atenção de todos